Olá, então vamos começar a nossa terceira parte da aula de hoje Então vamos fazer agora a questão 8 Eu de novo tenho que verificar que essas matrizes que estão aqui geram um espaço vetorial das matrizes quadradas de ordem 2 E de novo o que eu tenho que fazer Eu tenho que, dado uma matriz qualquer Que eu vou chamar assim Dado uma matriz qualquer A, B, C, D Temos que encontrar Tem que ser possível encontrar λ1, λ2, λ3 e λ4 Números reais Tal que Eu consigo escrever essa matriz A, B, C, D Como combinação linear desses elementos Então como sendo λ1 Essa primeira matriz 1, 0, 0 e 1 Mais λ2 Segunda matriz 1, 1, 0 e 0 Mais 1 λ3 Essa terceira matriz 0, 0, 1 e 1 Mais λ4 Essa matriz 0, 1, 1 e 2 Então tem que ser sempre possível Independente de quem é A, B, C e D Tem que ser possível encontrar λ1, λ2, λ3 e λ4 Que satisfaça essa igualdade Então aqui Só vou desenvolver essa igualdade Então acho que vai ficar λ1, 0, 0, λ1 Mais λ2, λ2, 0 e 0 Mais 0, 0, λ3, λ3 Mais 0, λ4 λ4 E duas vezes λ4 Tudo bem? Agora a gente só soma Essas matrizes que estão aqui Então aqui vai dar λ1 mais λ2 Na primeira Primeira coordenada Na segunda vai dar λ2 mais λ4 Aqui embaixo vai dar λ3 Mais λ4 E aqui vai dar λ1 Mais λ3 Mais Duas vezes λ4 Tudo bem? Então o que eu tenho que ter no final das contas? Cada uma dessas coordenadas Tem que ser igual A coordenada correspondente Dessa matriz que está aqui Que a gente começou a igualdade Então λ1 mais λ2 Tem que ser igual a Então λ1 Mais λ2 Tem que ser igual a O λ2 Mais λ4 Espera aí É o λ2 Mais Mais λ4 Tem que ser igual a B Depois λ3 Mais λ4 Tem que ser igual a C Por fim λ1 Mais λ3 Mais 2 vezes λ4 Tem que ser igual a T Tudo bem? Então a gente chegou no sistema Sistemia Posso escrever Sistemia Da seguinte forma Posso escrever na matriz 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 E 2 Aí isso aqui é multiplicado pelo λ1 λ2 λ3 λ4 Isso aqui tem que ser igual a O A O B O C E o D Tudo bem? Só que aí eu noto o seguinte Se eu chamar essa matriz aqui De matriz A Então Determinante de A É diferente de zero Logo O que você conclui? Que esse nosso sistema aqui Logo Estrela Tem solução Tem solução Tá? Além disso a gente consegue provar que é única, né? Tá? Então você vai chegar nesse sistema Esse sistema aqui você vai conseguir resolver Sempre Porque essa matriz que a gente chegou aqui Ela é Que eu estou chamando de A Ela é O determinante dela é diferente de zero Logo é invertível Então esse sistema aqui tem solução Logo você consegue Dado A, B, C e D Você consegue encontrar Quem é o λ1 Quem é o λ2 Quem é o λ3 Quem é o λ4 Que vai fazer esse papel Dessa combinação linear Tudo bem? Então a gente provou que de fato Essas matrizes aqui Geram o espaço M2 Vamos continuar aqui agora E provar quais desses conjuntos são lineamente independentes Então agora Esse aqui já é o assunto relacionado a Dependência e independência de linear Então O modo de você processar Por exemplo Na A O que você tem que fazer? Você tem que escrever isso aqui Como combinação linear Você vai fazer o λ1 Vez o primeiro vetor Mais o λ2 Segundo vetor Mais O λ3 Terceiro vetor Mais o λ4 O último vetor Você tem que fazer o λ1 Você tem que igualar isso aqui a 0 O que você tem que fazer? Você tem que verificar Aqui eu vou acabar dando um sistema Para vocês Você tem que verificar Se é possível Encontrar o nome da 1 O nome da 2 O nome da 3 O nome da 4 Não todos iguais a 0 Tal que essa igualdade seja verdadeira Se você fez isso Então o seu conjunto É lineamente independente Porém Se na hora de mostrar Você observa Que a única maneira De você ter essa igualdade É com o λ1 λ2 λ3 λ4 Sendo igual a 0 Então você provou Na verdade Que o seu conjunto É lineamente independente Tudo bem? Então esse aqui É o Caminho para você Provar se um conjunto É lineamente independente Ou não Mas aqui Fica um pouco fácil De ver Que eu posso fazer o seguinte É Porque aqui Está mais fácil de ver Principalmente com a desse conjunto Aqui Mas se você colocar O λ1 Como sendo O menos 2 O λ2 Como sendo O menos 3 E o λ3 Como sendo O menos 5 E o λ4 Como sendo Só igual a 1 Você pode checar Que esse λ1 λ2 λ3 λ4 Que eu coloquei Se você colocar Aqui nessa igualdade De cima Eles vão satisfazer A igualdade Tudo bem? Logo É Não é Lineamente independente Tudo bem? Você mostrou Que não é Lineamente independente No caso da B Vamos olhar a B Na B Eu acho que ele é Lineamente independente Mas como é que é o processo Para a gente olhar? De novo Então você tem que fazer O nome da 1 Vezes o primeiro vetor Que é 1 1 Mais o λ2 Vezes O 1 0 E 1 Mais o λ3 Vezes o vetor 1 0 E menos 2 O terceiro vetor aqui Isso aqui tem que ser O vetor nulo O vetor 0 0 Você vai desenvolver Você vai desenvolver Isso aqui Isso aqui vai dar Então λ1 Mais λ2 Mais λ3 Na primeira coordenada Depois na segunda Vai dar o λ1 Mais λ2 Vez 0 Dá 0 E λ3 Vez 0 Dá 0 Aqui vai ser só λ1 Vai ser igual a 0 Aí a Terceira coordenada É λ1 Mais λ2 Menos 2 vezes λ3 Isso aqui tem que ser Igual a 0 0 Então você vai ter Um sistema É λ1 Mais λ2 Mais λ3 Tem que ser Igual a 0 O λ1 Vai ter que ser Igual a 0 Já E O λ1 Mais λ2 Menos 2 λ3 Tem que ser Igual a 0 Tá Você chegou No sistema Linear Bom λ1 Já vai ser Igual a 0 Então daqui Você pode tirar Na verdade O subsistema λ2 Mais λ3 Igual a 0 E λ2 Menos 2 λ3 Também tem que ser Igual a 0 É Tá E aqui Aqui você Vai concluir Que o λ2 Tem que ser Igual a λ3 Que tem que ser Igual a 0 Tudo bem Então qual que é a única solução Que você conseguiu O λ1 Tem que ser Igual a 0 O λ1 Tem que ser Igual a 0 O λ2 E o λ3 Também tem que ser Igual a 0 Tá A única solução Possível é essa Logo Logo O conjunto É Linearmente Independente Tudo bem A única maneira De Isso aqui dar 0 É se você pegar O λ1 O λ2 E o λ3 Todos iguais A 0 Tá Legal Então vamos continuar Então A gente fez a 9 Agora A 10 Então o mesmo espírito Aqui tá Eu só tô Mudando o espaço Vetorial Mas a ideia Continua a mesma Tá Então A Que não O que você tem que fazer Você tem que Fazer uma Combinação Linear Com o λ1 Multiplicado Pelo primeiro Mais o λ2 Multiplicado Por x Menos 1 Mais o λ3 Multiplicado Pelo Terceiro vetor Aqui né X ao quadrado Mais 2x Mais 1 Mais λ4 X ao quadrado Isso aqui tem que ser Igual a 0 Tá Tá 1 1 2 2 3 O que a gente pode fazer aqui quando você tem na situação de polinômios? O que você faz aqui para, de alguma forma, chegar no sistema linear? O que você pode fazer aqui em particular? Pense nisso aqui como um polinômio, polinômio em relação a x. Você sabe que isso aqui tem que ser igual, então polinômio nulo. Então não importa qual o valor que você calcular, o p, o x, se você trocar o x por qualquer valor. Então a ideia é que você quer que isso aqui seja igual a zero. Você calcula ele em alguns valores, em particular você calcula em quatro valores. Para quê? Para você montar um sistema linear de quatro equações, porque você tem quatro incógnitas aqui. Então, por exemplo, Então, o p de zero tem que ser igual a zero, Porque se esse polinômio está falando que é um polinômio nulo, se calcular o p no ponto zero, qualquer ponto tem que dar zero. Só que o p de zero, então zero é igual a p de zero. Mas o p de zero vai dar o quê? Vai dar o λ1, menos λ2, mais λ3, mais λ4. Ah, não tem o nulo da placa. Só que tem que dar igual a zero. Certo? Ah, legal. E se eu calcular o polinômio no ponto p igual a 1? Ah, no ponto p igual a 1 também tem que dar zero, porque é o polinômio nulo. Mas se você calcular usando a expressão da p de x, aqui vai dar, então, o λ1. O λ2 some, né? Aqui vai dar 1. Aqui vai dar 2, 3, 4. 4, λ3, e aqui vai dar mais λ4, que ser igual a zero. Aí, sei lá, você pode calcular agora no p2. Então, aqui vai dar λ1, mais λ2, mais, aqui vai dar 4, 5, 5, 5 mais 4, né? 9, λ3, mais 4. Aí, você pega mais um ponto, p de 3, por exemplo. Ou p de menos 1, né? Se ele está, talvez. p de menos 1. Então, aqui vai dar λ1, menos 2, λ2. Aí, menos 1, aqui vai dar menos 2. Então, aqui vai dar menos 1. Aqui dá zero, né? O λ3 some, então, mais λ4. Então, você obteve um sisteminha. Agora, você pode escrever até, se ajudar em forma de matriz. Então, aqui vai dar a matriz 1, menos 1, 1, 0. Depois, vai dar a matriz 1, 0, 4 e 1. Depois, aqui vai dar 1, 1, 9, 4. Aqui vai dar 1, menos 2. Aqui vai dar zero. E aqui vai dar 1. Aqui vai ser o λ1, λ2, λ3, λ4. Isso aqui tem que ser igual a 0, 0, 0, 0. Tá? Então, vamos só escalonar esse sistema para ver se aqui tem solução. Então, eu vou subtrair a primeira equação das de baixo. Então, aqui vai ficar zero. Aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar 3, né? E aqui vai ficar 1. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui embaixo vai ficar 0. Aqui é menos, menos que menos vai dar mais, que vai dar 2. Aqui é 9 menos 1, vai dar 8. Aqui 4 menos 0, vai dar só o 4. Embaixo. Embaixo aqui vai dar 1 menos 1, dá 0. Aqui menos, menos. Aqui vai dar positivo. Então, aqui vai dar menos 1. Aqui vai dar menos 1. E aqui vai dar 1. Tá bem? Aí, a gente faz mais 1 agora. Agora, elimina o 1 das de baixo. Então, aqui vai dar, você multiplicou por 2 e subtraiu. 2, 6, menos 8. Então, aqui vai dar 2. Então, aqui multiplicou 2 menos 4, que vai dar 2. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Então, você vai multiplicar. Você só vai somar, né? Então, aqui vai dar 0. Aqui vai dar 3 menos 1, dá 2. Aqui vai dar 1 mais 1, dá 2. Tudo bem? Então, o que a gente chegou aqui? Esse sistema aqui, ele tem duas linhas iguais. Então, o determinante dele dá 0. Logo, admite mais de uma solução. Solução não trivial, né? E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto